Oi, amores do meu coração, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Você está aqui no canal da Netsince e hoje o Nath trouxe pra vocês o que, meu amor? Um top 6 de livins que toda alisada, alisenezada, progressivada, deveriam usar. Sim, meus amores, é claro que a alisenezada aí, olha a sua tabela aí de compatibilidade, aí eu ia falar contabilidade, olha a sua tabela de compatibilidade e aí você podendo usar o seu livim, ok, se joga, se não puder, que pena. Vamos lá, meus amores, pra você que não faz parte desse canal, eu já venho te convidar pra entrar aqui dentro, meu amor, e ficar juntinho comigo, olhando essa cara linda, maravilhosa, é só você clicar nessa palavrinha embaixo do vídeo e inscrever-se, ela fica logo aí embaixo, olha, olha aí pra baixo que você vai ver ela, clicou nela, a gente já tá junto pra sempre e começa esse vídeo pra você que já é de casa e que tá chegando agora também, deixa no seu like aí pra mim, sabe que o seu like ajuda a divulgar, Nath, gente, rumo a 20k, então vambora lá! Bom, eu quero começar com um livim que eu amo de paixão, ele tem diversas formas de uso, você pode usar misturado no shampoo, misturado na máscara, antes de uma escovação, até mesmo depois que o cabelo já está seco, e eu estou falando desse lindão aqui, o soro capilar da Glatem, talvez você ainda não conheça, mas tem resenha separado dele aqui no canal, ele é um livim multiuso, é por isso que tem esse nome de soro capilar, você pode misturar ele das diversas maneiras possíveis, eu já usei ele no meu cabelo, é assim, com o shampoo, eu já usei na máscara, ele sozinho, antes de, como se fosse um pré-pull no caso, eu já usei de diversas maneiras, ele é um tipo de livim que trata muito o cabelo, ele dá muita sedosidade, ele deixa com toque de veludo, e é um tipo de livim que eu acho que toda lisa deveria usar aqui nesse canal. E o segundo livim que eu estou olhando aqui, que é um finalizador em spray também, vamos lá, gente, é esse daqui da I Like, o liso absoluto. Gente, isso aqui, amorzinho do meu coração, é a coisa mais linda da vida, isso é muito bom, isso deixa o cabelo incrivelmente brilhoso, tal, que ele deixa um cheiro maravilhoso no cabelo. Gente, isso aqui para escovar o cabelo é a coisa melhor da vida, para quem gosta de fazer uma boa escovação, ou até mesmo para você que gosta de secar naturalmente o cabelo, ele é incrível, ele promete, olha, redução de volume capilar, proteção térmica, e é um tipo de livim que dá muita nutrição para o cabelo, tá ok? Então é uma dica bem bacana para você que é lisa, se eu não me engano também tem resenha dele aqui no canal, o que tiver resenha eu vou deixar o link abaixo, agora que não tiver você pode colocar nos comentários, Nath faz resenha desse, faz resenha desse, tá ok? Aqui não é resenha de produto, esse vídeo é apenas de dicas para as alisadas de livim, então assim, não vou falar muito, me apegar à propriedade ou alguma coisa desse tipo, tá bom, meus amores? Bom, vamos lá, o terceiro, né? O terceiro finalizador, eu estou falando do cicatricreme da Elceve, tem esse aqui que é grandinho, tem aquele que é menorzinho, eu particularmente prefiro esse que é maior, eu sinto que ele traz uma proteção muito grande, realmente é um dos livins assim mais baratinhos que eu já usei na minha vida, que realmente eu gostei, são poucos, ele está na base aí de 8 a 13 reais, é muito bom, eu gosto muito dele, ele promete ter uma proteção térmica muito boa, ele promete uniformizar a fibra do cabelo, e também dá uma selagem para os cabelos, e realmente ele sela bastante as pontas do cabelo, que eu acho bem incrível. Em quarto lugar, gente, é um livim que eu penso nele, eu digo assim, é tratamento, sabe? Ele trata muito, muito o cabelo, tem resenha não dele separadamente, mas tem resenha do kit a qual ele compõe, eu estou falando do Vitamine B5, da Help Cosmetics, que ele vem escrito como pomada, mas ele é um livim que também pode ser usado como proteção térmica, eu já usei ele das duas vezes, o cabelo secando naturalmente e com secador, e meus amores, se eu dizer para você uma coisa, isso aqui é muito bom, isso aqui, meus amores, é uma coisa assim que ele trata o cabelo, você sente, você consegue ver a olho nu e a sentir, sabe? O cabelo tratado, o cabelo fica brilhoso, então é um tipo de livim que me surpreendeu muito, eu fiquei muito surpresa quando usei ele, e ele vem aqui, já está no rótulo dele, panthenol, aveia, bardana, calêndula, camomila, colágeno, elastina, ou seja, tem tudo e mais um pouco. Em quinto lugar, eu tenho aqui o ovo protein, gente, olha, quem já usou isso daqui, pelo amor de Deus, responde aí para mim, ele é um finalizador muito perfumado, gente, isso aqui tem um perfume muito bom, e ele, a proposta dele é mais para ser usada depois que o cabelo já está seco, você pode espirrar a qualquer hora do dia, ele vai dar aquele perfume, e vai baixar o frizz do cabelo, mas ele também pode ser usado antes do secador. Eu já usei de diversas maneiras, diversas formas, e ele me dá o mesmo efeito, gente, da máscara ovo protein, tem resenha da máscara aqui no canal, se eu não me engano, tem resenha desse livim, o que você quiser resenha, fala para mim, que eu tento fazer pelo menos uma semana direto só de livim, ou uma semana direto só de shampoo, do que vocês mais querem, vocês são o meu termômetro para mim saber o que eu trago aqui no canal. Então, assim, esse livim, ele é ultra concentrado, é por isso que eu sinto a sensação da máscara, ovo protein, eita, protein, ovo protein, ovo protein, eu sinto a mesma sensação da máscara, então, assim, é realmente muito, muito bom. E por último, eu tenho um livim aqui para trazer para vocês, que toda lisada deveria usar, gente, todo mundo que é lisa, eu estou falando desse daqui, lifting capilar, da Inoa. Esse livim aqui, tem resenha aqui no canal, do kit completo, shampoo, o condicionador, e ele, que é o kit lifting capilar. Mas eu posso dizer um pouco mais sobre ele, porque eu tenho usado, eu usei ele bastante, separadamente, gente, é um livim que ele não pesa no cabelo, ele tem um cheiro maravilhoso, e eu tenho a sensação, dele ser um tratamento, igual a esse daqui, sabe, ele trata muito o cabelo, eu sinto que o cabelo responde, bem quando eu finalizo com ele, então, é uma dica bem bacana, para toda lisada, que está atrás, talvez, de um livim, um pouco mais reconstrutor, embora ele seja, né, reconstrutor, ele não tem tanta potência, quanto esse daqui, que parece que você usou a máscara, mas ele traz, como eu digo, um tratamento bacana, para o cabelo, e é um livim sim, que você que é lisa, alisada, deveria experimentar. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, muito desse vídeo, se você gostou, deixa aquele like aí, para mim, qualquer dúvida, deixa nos comentários, como eu disse, vocês são o meu termômetro, aqui no canal, um beijo, lindo, nesse teu coração, meu bem, fiquem com Deus, e até a próxima. E aí 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 E aí